Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, muito, muito, muito bem mesmo. E vamos para a nossa última aula da semana, galerinha. Estão preparados? Vamos falar hoje um pouquinho sobre verbo. Vamos concluir um pouco. Concluir não, né? Vamos falar um pouquinho mesmo mais sobre verbo, porque sobre verbo tem muita coisa, certo? Vamos falar sobre os futuros, né? Futuro do presente e futuro do pretérito. Falamos em algumas aulas passadas, nós falamos do presente e do pretérito. Não é isso? Perfeito, imperfeito e mais que perfeito, certo? Agora nós vamos falar do futuro do presente e do pretérito. Preparados? Vamos para o slide e depois para o livro didático de vocês. Vamos lá? Me acompanhem, por favor, galerinha. E lá vamos nós falar de verbo. Bom, falando de verbo, a gente tem que falar das definições, da definição dele e também dos tempos verbais para depois a gente ir, né? Sempre para o que realmente estamos fazendo o vídeo, certo? Para que vocês não esqueçam, certo? Para quê? Para dizer que verbo é uma palavra que é indicação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico e pode ser usado em três tempos verbais. O pretérito, né? O presente, no caso. O pretérito, o passado e futuro. O presente, ele exprime um fato que ocorre no momento da fala, né? Aqui tem um exemplo, eu estou fazendo exercícios diariamente. O pretérito, o passado, ele exprime um fato que ocorreu antes do momento da fala. Ontem eu fiz uma série de exercícios. E o futuro exprime um fato que irá ocorrer depois do ato da fala, que é o que nós vamos ver, né? Daqui a 15 minutos, irei para a academia fazer exercícios. O futuro, como eu já falei antes, ele divide-se em futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente, ele indica um fato posterior ao momento que se fala, né? Um fato recente, posterior ao momento que se fala. Não tenho a intenção de esconder nada. Assim que seus pais chegarem, contarei o fato ocorrido. Já o futuro do pretérito, ele indica um processo futuro tomado em relação a um fato passado, né gente? Então, um processo futuro tomado em relação a algo que já aconteceu no passado. Ontem, você ligou dizendo que viria ao hospital, certo? Agora, nós vamos ao livro didático de vocês, páginas 237 e 238. Me acompanhem, galerinha, vamos lá. Vamos fazer uma atividadezinha básica. Em reflexão sobre o uso da língua, verbos indicativos, futuro do presente e futuro do pretérito, página 237. Leia o trecho a seguir, extraído da reportagem. O que é que as moquecas têm? E veja a diferença entre a baiana e a capixaba. Ou veja as diferenças entre a baiana e a capixaba e observe os termos destacados. Dá para usar outros tipos de panela. O tempo de cocção é o mesmo e o sabor não vai mudar muito. Ah, as formas verbais dá e é expressam a ideia de passado, presente ou futuro. E aí, gente, o que é que vocês acham? Dá e é expressam a ideia de passado, presente ou futuro. E letra B. A locução verbal vai mudar, pode ser substituída por qual forma verbal? E aí, qual é que você acha que pode ser substituída aqui? Sem mudar o sentido da frase. Lembre-se desse detalhe, certo? 2. Leia as duas frases abaixo. Se usar outro tipo de panela, o sabor não mudará muito. Se usasse outro tipo de panela, o sabor não mudaria muito. Responda. Letra A. Qual dessas frases o verbo mudar indica uma ação que poderia ter acontecido posteriormente? Vamos voltar que eu me enganchei pouco, certo? Responda a letra A. Em qual dessas frases o verbo mudar indica uma ação que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado? Vejam aí, certo? A primeira ou a segunda frase? E em qual das duas frases esse verbo expressa uma situação futura em relação ao momento presente? E aí? A primeira ou a segunda? Vamos lá? Aqui temos um quadro na página 238, um quadrozinho informativo, certo? Há dois tempos verbais no modo indicativo que expressam a ideia de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente expressa uma ação que ocorrerá em um momento posterior, um momento que está sendo vivenciado. Observe o exemplo. A panela de barro manterá o calor e o caldo. Continuará borbulhando. Futuro do pretérito. Expresso a ação futura que ocorrerá, ocorreria no passado, como pode ser visto no exemplo abaixo. A panela de barro manteria o calor e o caldo continuaria borbulhando. Veja a conjugação do verbo mudar no futuro do presente e no futuro do pretérito de modo indicativo. Futuro do presente. Eu mudarei, tu mudarás, ele mudará. Nós mudaremos, vós mudareis, eles mudarão. Futuro do pretérito. Eu mudaria, tu mudarias, ele mudaria, nós mudaríamos, vós mudariais, eles mudariam. Terceira questão e última, né gente? Releio alguns trechos da notícia. Fãs do Festival de Parintins fazem fila desde ontem para entrar no Bombódromo. Já a paraense, a Auricélia Amaral, torcedora do Garantido, vai assistir pela primeira vez ao festival. O caprichoso esse ano vai ser campeão. Eu não tenho dúvida de que a gente vai lotar o Bombódromo e muita gente vai ficar de fora porque a capacidade do Bombódromo é restrita. O caprichoso vai entrar na Arena do Bombódromo por volta da meia-noite e meia, encerrando às três da madrugada. Letra A. Que formas verbais substituiriam as vocuções verbais em destaque expressando o tempo e o futuro do presente do indicativo? Vejam aí como é que isso aqui poderia ser substituído, né? As formas verbais, como elas poderiam ser substituídas por verbos no futuro do presente, certo? Sem mudar o sentido da frase. Letra B. Converse com o professor e os colegas e responda. Porque provavelmente optou-se pela locução verbal para expressar o tempo futuro em vez de usar o verbo no futuro do presente. Por que vocês acham, hein gente? Lembre-se da questão da linguagem formal e da linguagem informal, né? Vocês precisam saber disso, por quê? Porque a gente tem que saber onde usar cada tipo de linguagem, né? A gente tem que acompanhar a compreensão da pessoa. A gente não pode usar uma linguagem culta falando com uma pessoa que simplesmente não tem muito estudo, porque a pessoa pode não entender o que a gente está falando. Então, a gente tem que usar a linguagem que seja adequada àquele momento dali da fala, certo gente? Ou então, aquela pessoa que a gente quer se fazer entender, ok? Então, vamos ficando por aqui, né? Infelizmente é a última hora da semana, vocês ainda não vão se ver livre de mim ainda não. Calma, calma. Ainda tem mais pra frente, certo? Lembrando, né? Curtam o vídeo, comentem, vejam se ainda continua do jeitinho que vocês gostam. Caso não, vocês vão lá, digam como é que vocês querem que façam o vídeo, certo? Pra gente tentar mudar, tentar chegar próximo ao que vocês querem, certo, galerinha? Outra coisa, máscara no rosto, apo na mão, certo? Ainda vamos ter que se proteger por muito tempo, ok? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus. Tchau, 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 tchau.